E aí, galerinha, beleza? Estamos aqui para mais uma aula do sexto ano. Hoje é a aula 121. Nós vamos falar sobre o gênero textual caos. Mas antes de entrarmos na parte do conteúdo, vamos àqueles recadinhos para você não esquecer de acessar o Clésum e realizar a sua atividade de hoje, de língua portuguesa, né? E aquelas atividades também que o seu professor, a sua professora enviou. E para quem não tem acesso, lembre-se de retirar essas atividades no seu colégio, no dia combinado, tá bom? Nós já estamos no terceiro trimestre, lembre-se, não esqueça de realizar nenhuma atividade, né? Porque isso poderá fazer toda a diferença para o seu ano letivo, beleza? Então agora acompanha comigo aqui quais são os objetivos da nossa aula, por gentileza. Então nós vamos aqui ler e compreender o gênero textual caos, certo? Nós vamos inferir os sentidos de uma palavra ou expressão. Vamos identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e outras notações. Vamos identificar informações explícitas do texto e vamos reconhecer os efeitos de sentidos de palavras e expressões como um todo, empregadas no nosso gênero textual caos, beleza? E os conteúdos, o gênero textual caos, certo? E as diferenças entre o texto oral e o texto escrito. Então agora vamos acompanhar, né? Nós estamos vindo de uma aula, né? Que nós também falamos sobre o gênero textual caos. Então é uma sequência, né? Que nós vamos continuar falando sobre este gênero. Então vamos acompanhar? Mas antes de acompanharmos, aquela perguntinha que eu sempre faço para vocês, né? Para a gente refletir no início das nossas aulas. Você já viu alguém contando causos, assim, de partinho? Já participou de algum momento de contação? É um momento muito legal. Às vezes na escola nós tínhamos alguns momentos de contação de história, né? Principalmente quando a gente era mais novo, mais jovem, lá no ensino fundamental 1, né? E às vezes também na família a gente tem uma pessoa ali muito legal, boa contadora de causa, boa contadora de história, certo? Então vejamos aqui. Em muitas regiões do país, né? É comum a realização de rodas de conversa para a contação de causos. Uma pessoa da comunidade fica como responsável por essa contação, tá? Ou ainda todos os presentes podem contar, né? O seu próprio caos. Então é um momento muito legal, muito interessante. A sabedoria popular e a convivência, né? Com pessoas caricatas torna as histórias bastante interessantes. De modo que os participantes ficam atentos a cada situação relatada. Então alguma coisa ali muito legal, muito divertida que nos prende atenção. Então isso é um ponto muito importante do gênero textual caos, né? Não é uma história qualquer, é uma história engraçada, é uma história que nos anima, que nos motiva a querer saber o final daquela história, certo? Agora o nosso gênero aqui, certo? O título é o mesmo caos da aula anterior, né? É o gênero textual caos com o título Dois Caboclos na Enfermaria, certo? Então acompanha comigo a leitura. Lá na minha terra tinha um caboclo que vivia reclamando de dor na perna e coincidentemente um compadre dele tinha também a mesma dor na perna e também estava sempre reclamando da danada. Só que nenhum deles tinha coragem de ir ao médico. Ficavam mancando, reclamando da dor, mas não iam ao hospital de jeito nenhum, até que um deles teve uma ideia. E compadre, nós vivemos sofrendo muito com a danada dessa dor na perna? Por que é que nós não vamos junto no doutor? Vamos lá! A gente faz a consulta tal, se interna no mesmo quarto, daí fazemos o tratamento e vemos o que acontece. Se curar, tá bom demais! O compadre gostou da ideia, tomou coragem e lá foram os dois. Quando chegaram ao hospital, o médico pediu para o primeiro deitar na cama e começou a examinar. Fiz algumas perguntas e foi apertando a perna do caboclo. O doutor diz, dói aqui? Ai! E aqui como é que está? Ai! Ai! Dói demais! E outro só olhando. Quando chegou a vez dele, o médico foi cutucando, apertando, mas nada dele gemer. Ficou quieto o tempo todo. Ai o médico foi embora e o compadre estranhou. Mas compadre, a minha perna doeu demais na conta com o aperto do homem. Como é que a sua não doeu na dica de nada? E você acha que eu vou dar a perna que dói para o homem apertar? Então, aqui a leitura do nosso caos. Veja que interessante essa questão de ir ao médico. Será que a gente também tem medo de ir ao médico e enfrentar alguma situação? Talvez medo de injeção, medo de ficar internado. É bem comum que isso aconteça na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, aqui o caos está relatando um fato bem engraçado, em que os dois amigos ali, compadres, foram até o médico, depois de muita insistência de um dos compadres, que estavam sentindo a mesma dor na perna. Então, acompanhe comigo aqui. Primeiro quiz para nós falarmos sobre o nosso conteúdo, o nosso gênero aqui. Leia o trecho. A gente faz a consulta tal, se interna no mesmo quarto. Em qual alternativa abaixo o uso da expressão tal apresenta o mesmo sentido do trecho acima? Então, vamos ler aqui as opções. Lembra-se do tal que queria nos dar uma carona? Será que é essa? Ele é muito chato, pois em tudo se acha o tal. Não sei. Vamos ver as próximas. É uma excelente cozinheira, tal como a mãe. E a D? Nós vamos para a escola e tal, depois vamos ao parque. Será? Será? E aí, o que você acha? Qual que é a frase que tem o mesmo sentido deste trecho aqui apresentado? Hum, professor acha que pode ser a letra D. Você acha também? Será? Vamos conferir juntos? Isso mesmo, letra D. Nós vamos para a escola e tal, depois vamos ao parque. Beleza? Então, continuando aqui o nosso conteúdo. Falando um pouquinho sobre a análise da linguagem. Então, é muito legal, muito interessante nós analisarmos a linguagem de um gênero textual. Porque a linguagem, ela é repleta de sentidos, repleta de significações, certo? Então, neste gênero caos, qual é o papel da linguagem apresentada? Em que ela nos ajuda a compreender melhor o caos? Vamos acompanhar aqui? O gênero textual caos apresenta uma linguagem em que combinam-se, certo? Elementos da linguagem formal com a informal. Isso pode ser notado, especialmente, pelo uso de palavras e expressões que não seguem propriamente o que determina a norma padrão. Uma explicação para esse fato é a presença de variedades linguísticas e regionalismos. O narrador usa uma linguagem mais formal do que os falantes do caos. Então, você acompanhou ali quando eu estava narrando. A parte do narrador, do contador do caos, ela é mais formal, né? Digamos que praticamente completamente formal. E a parte dos personagens, né? Os falantes ali no caos, eles têm muitas marcas de oralidade e de regionalismos, certo? Então, isso é bem importante notar. E agora, a primeira atividade aqui para nós fazermos juntos. Acompanhe aqui. É possível afirmar que o gênero caos-lido apresenta uma combinação da linguagem formal com a linguagem informal? Sim ou não? Justifique. Já voltamos. Aplausos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 poucos personagens. Então, geralmente, ele não é algo muito longo, é curto, né? Por isso, justamente, nós temos também poucos personagens ali presentes. Beleza? Agora um quiz para a gente trabalhar aqui o que a gente conversou até agora. Pelas características do gênero textual, causo. É possível dizer que predomina o quê? A narração, a exposição, a descrição ou a injunção e instrução. O que será? Hum, deixa eu ver. Exposição, o que é exposição? Eu coloco lá as informações e elas ficam lá. Não tem muito relato, nada, né? É somente a exposição. Descrição, eu descrevo alguns detalhes, algumas informações. Injunção é uma ordem, está presente lá em receitas culinárias, manual de instrução. Então, eu acho que predomina a narração. Você também acha? Hum, vamos ver? Sim, né? Predomina, então, a narração nesse gênero textual, causo. E agora, a segunda atividade aqui para nós fazermos juntos. Leia o trecho que marca a abertura do caos dos caboclos da enfermaria. Lá na minha terra, tinha um caboclo que vivia reclamando de dor na perna. Este trecho, ele sugere que o texto inicia com narração em primeira ou terceira pessoa. O que será? Explique. Já voltamos. Tchau, tchau. 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 Beleza, pessoal. Então, vamos conferir aqui juntos? Então, eu perguntei para você se esse trecho lhe sugere que o texto inicia com narração em primeira ou terceira pessoa. Vamos verificar juntos? O narrador inicia a história utilizando a primeira pessoa, minha, pois está se apresentando como o contador do caos. E utiliza essa expressão para dar uma ideia de veracidade ao fato por ter acontecido na terra dele. Lá na minha terra tinha um caboclo que vivia reclamando de dor na perda. Então, para se fazer mais próximo daquela pessoa que está ouvindo o caos, ele conta assim, Ah, isso eu sei, aconteceu comigo, com uma pessoa conhecida minha, um amigo, um vizinho, alguém que eu conheço. Então, dá mais veracidade. As pessoas tendem a acreditar mais naquela história, naquele caos. Beleza? Agora, falando sobre o gênero textual caos, novamente, falando sobre algumas características bem importantes que você precisa anotar. Note aí. Os caos, eles são textos, né, para serem contados, tá? Por isso, preservam muitas características da oralidade. É importante ressaltar que, na maioria das vezes, os personagens são apresentados como moradores, né, do interior de São Paulo, da região de Minas Gerais e também da região Nordeste. Dessa forma, os autores buscam apresentar a linguagem tal e qual ela se realiza na sociedade. Então, se o mineiro fala de um certo modo, então, o autor, ele tenta preservar. Se o nordestino fala de um certo modo, também tenta se preservar e assim por diante, né? Então, mantém-se essas características daquela região, daqueles moradores. Beleza? E agora, terceira atividade aqui, para nós fazermos juntos. Leia o trecho. Mas, compadre, a minha perna doeu demais da conta. Com o aperto do homem, como é que a sua não doeu na dica de nada? Então, repare. Você já ouviu as expressões de mais da conta e na dica de nada? Qual é o efeito de sentido produzido por essas expressões? Pense um pouquinho e já voltamos. Música Música Tchau, tchau. 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 Beleza, galera. Vamos ver então aqui o que essas expressões significam, né? Demais da conta e na dica de nada. O que será que elas significam? O que elas estão representando? As expressões reforçam, enfatizam os sentidos expressos pelos advérbios de intensidade, demais e de negação, nada. Demais da conta é no sentido de muito. E na dica de nada é no sentido de nenhuma, certo? Agora acompanha aqui comigo este trecho. Nós veve sofrendo muito com a danada dessa dor na perna. Por que é que nós não vamos junto no doutor? Observe o fragmento acima. A escrita não segue o padrão normativo da gramática, pois é a transcrição da fala dos personagens, certo? Então olha a transcrição da fala, nós veve. Se fosse na escrita padrão, como seria? Nós vivemos, certo? Olha aqui a outra transcrição, nós num, né? Nós num. Se fosse na norma padrão, seria nós não, certo? Então eu percebo algumas diferenças. Mas nem por isso nós não deixamos de compreender, né? Nós conseguimos compreender da mesma forma, mesmo ela não sendo na linguagem padrão. Mas o ideal, claro, né? Para vários contextos é utilizar a norma padrão, certo? É isso que a gente aprende na escola, beleza? Agora algumas diferenças, né? Entre o nosso texto oral e em relação ao texto escrito. Então perceba aqui comigo, né? Umas características bem importantes. Veja lá. O texto transcrito da oralidade e o texto escrito em norma padrão apresentam diversas diferenças. Isso porque a representação dos falantes não segue a ortografia, concordância de número e gênero ou apresenta o sotaque de quando o enunciado é produzido oralmente. Isso não significa que este falante não saiba escrever corretamente. Apenas significa que são formas diferentes da língua. Então isso que eu acabei de falar para você. Então a gente tem que compreender a importância das duas formas, né? Tanto dessa forma transcrita, que não é padrão, quanto da forma padrão, certo? E em relação ao texto oral? Ele é fluído, variável e dependente do seu contexto sociocultural. Por ser mais livre, utiliza-se de gírias e palavras menos formais. Faz uso de modismos, neologismos, contrações, clichês e também onomatopeias faladas, certo? E ainda em relação à oralidade, a oralidade conta com recursos extralinguísticos, como expressões corporais e expressões faciais, certo? Como o contato entre falantes é direto, usa e abusa de entonação, certo? Altura e velocidade de pronúncia e faz pausas que enfatizam o que é dito, garantindo o tom de discurso desejado por quem fala, tá? As palavras utilizadas podem se repetir e não existe preocupação com a elaboração estruturada das frases. Então, é muito comum que na oralidade algumas palavras se repitam, por exemplo, certo? E agora o texto escrito. Ele é planejado, há tempo de revisar o conteúdo, certo? Predominam as palavras conforme a norma padrão. Ou seja, a maior formalidade aí, certo? Há tempo de identificar problemas de concordância. Existe a preocupação de que o leitor do enunciado compreenda aquilo que está sendo dito. A compreensão da mensagem ocorre pelo uso correto da pontuação, acentuação e também os demais sinais gráficos. Então, sempre é bem importante pontuar, usar adequadamente todas as expressões da nossa linguagem. Beleza? E agora, atividade número 4 para você. Descreva algumas características presentes na oralidade, tá? Que são diferentes dos textos escritos. Já voltamos. E agora, atividade número 4 para você. 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 E agora, atividade número 5 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 para você. E agora, atividade número 6 para você. E agora, atividade número 6 para você. Legal, pessoal. Então, vamos conferir aqui. Eu pedi para você descrever, então, algumas características presentes na oralidade que são diferentes da parte escrita. Beleza? Então vejamos como que pode ter ficado. Por ser mais livre, a oralidade utiliza o quê? Gírias, palavras menos formais, neologismos, modismos, contrações, clichês ou não atopeias faladas. Aquilo que a gente falou anteriormente. E o textoral vai contar com recursos extra-linguísticos, como expressões corporais, faciais, para que o interlocutor compreenda aquela mensagem. Então isso diferencia da parte somente escrita. Beleza? E agora a quinta atividade para nós fazermos juntos. Acompanhem comigo. Agora descreva algumas das principais características dos textos escritos. Um tempinho para você e já voltamos. E agora a quinta atividade para você. 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 São Paulo, virou ator de filmes, premiados e novelas acompanhadas no país inteiro e até no exterior, por exemplo. Tornou-se compositor, cantor, apresentador de TV e, claro, grande contador de caos. Então, é uma figura muito legal do nosso país. Ele apresentou um programa na TV Cultura chamado Senhor Brasil. Dá uma pesquisada aí que você vai encontrar alguns causos contados por ele. Beleza? E agora um resuminho breve da nossa aula que nós vimos até o momento. Nós realizamos a leitura, então, do nosso gênero textual caos, dando sequência à aula anterior. Diferenciamos linguagem oral de linguagem escrita, certo? Identificamos informações explícitas no texto. Reconhecemos os efeitos de sentido também de algumas palavras e expressões, principalmente algumas expressões ali que estavam de uma forma mais informal. Então, isso foi muito importante que essa aula nos trouxe. Esses elementos da nossa linguagem, a questão da variação, isso ocorre muito no nosso dia a dia e nós precisamos compreender isso. Não como um problema, né? Mas como uma questão, né, que a linguagem é viva, né? A linguagem é viva e tudo acontece através da linguagem, né? Então, a nossa comunicação toda é realizada em torno da linguagem. Então, quero agradecer a vocês todos que ficaram aqui comigo até agora, né? E quero mandar um abraço aí para os nossos estudantes aí que estão nos acompanhando, né? Todas as nossas aulas aí, prestando atenção. Isso é muito importante, isso é fundamental e também quero convidá-los a participar aí com os seus professores naquelas aulas que os seus professores estiverem realizando aí, realizando durante as semanas, beleza? Então, combinado, conto com todos vocês na nossa próxima aula. Até mais! Tchau, tchau!